A CIDADE NO BRASIL Ou será que este antigo livro sagrado tem razão, com seus misteriosos 66 livros que são introduzidos com as simples palavras, no princípio criou Deus, o céu e a terra? Evolução ou criação? Duas cosmovisões cujas diferenças não poderiam ser mais gritantes, com consequências de longo alcance para o homem. Este filme é um apelo veemente que o homem não é um produto do acaso, mas que traz a caligrafia de um amoroso Deus criador. Chegou a hora de despertar, com argumentos que façam sentido. Um despertamento que não elimine a Deus do cenário, mas que o traga de volta. Boa noite, senhoras e senhores. A Terra é testemunha. Nós vivemos em um tempo em que o paradigma evolucionista parece ser o único paradigma aceitável ao mundo em se tratando do assunto das origens. A Bíblia diz, em Gênesis 1, verso 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Agora, os evolucionistas teístas, eles afirmam que pode haver um casamento entre esses dois conceitos. Mas, teologicamente, se você é um cristão, eles se excluem mutuamente. Um afirma que viemos de uma origem ignóbil e que estamos evoluindo a um ser superior. Entretanto, o outro afirma que nós temos uma origem nobre, que houve uma queda, e que esta queda pedia um salvador, uma intervenção, que a vida eterna fora perdida, e somente com essa intervenção poderia ser reconquistada. Portanto, os dois são mutuamente exclusivos. E já não há mais necessidade de um salvador, se o paradigma evolucionista estiver correto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma das nebulosas se chama o olho de Deus. Portanto, os cientistas olham para esse universo magnificente e chegam à conclusão que há certas coisas que são tão profundas que o ser humano não consegue atingir, não pode contemplar a sua magnificência. A Bíblia diz, Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. A Bíblia diz que este universo tem a sua origem na Palavra de Deus. Agora, se observamos as grandes galáxias de nosso universo, nós vemos que elas se espiralam uma ao redor da outra e que internamente também se espiralam ao redor de um núcleo central. E isso suscitou muitas perguntas. Portanto, se você observa o universo, parece estar se expandindo, e isso deu origem à teoria do Big Bang. Mas a Bíblia diz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, nós temos esse conflito. Um lado se reduz a uma alegoria, e o outro lado, bem, será que é possível que haja um Deus criador? Bem, a ciência diz que nós, de fato, temos uma origem, mas é uma origem que surgiu de uma explosão, chamada a teoria do Big Bang. E para onde estamos indo, segundo essa teoria? Para o nada, porque tudo vai entrar em colapso em si mesmo, então todo o processo irá recomeçar. É como um Brahma expirando e um Brahma inspirando. E nem tudo anda bem com essa teoria. Segundo o jornal científico Nature, relata de tempo em tempo, como se intitula esse artigo, o Big Bang ainda não morreu, mas está em declínio. E constantemente você precisa de subteorias para sustentar a teoria central. De acordo com a teoria do Big Bang, o universo foi criado entre 10 e 20 bilhões de anos atrás da explosão cósmica acidental. Eu acho interessante que os astrofisicistas e cientistas que se envolvem com o estudo do universo, como Alan Goode e Steinhardt, escreveram na Scientific American que o universo observável pode ter evoluído de uma região infinitesimal. Logo, é tentador ir um passo mais longe e especular que todo o universo evoluiu de literalmente nada. Não é fascinante isso? O nada explodindo, criando tudo. A Bíblia diz que Deus falou e surgiu. Não havia nada e veio a existência. Portanto, não há diferença fundamental quanto à origem entre a Bíblia e a ciência. Não é mais fácil crer que o nada explodiu e deu origem a tudo que é crer que Deus falou. Mas de onde teria vindo Deus? As pessoas podem se perguntar. De onde veio o Big Bang? Se poderia responder. Galáxias e espirais contam a história de uma explosão. Mas então, por que estão espiralando? Bem, estão girando porque esse núcleo no começo, esse miolo cósmico de certo estava em rotação. Porque somente assim podemos explicar galáxias espiralando momentos angulares de planetas em translação ao redor de estrelas. Sabe, se de fato houve uma explosão cósmica, tudo estaria no movimento linear de uma forma unidirecional. Se está em espiral, quer dizer que esse núcleo cósmico devia já estar nesse momento de espiral? Mas então, tudo o resto teria que estar também espiralando na mesma direção. Mas não é o caso. Algumas giram em sentido horário, outras em sentido anti-horário. Não há solução científica para esses problemas. Então você me diz, espere um minuto, nós temos muitas evidências. A datação radiométrica nos diz que nós já somos bem, bem velhos. E isso está alinhado com o paradigma evolucionista. Mas se você pensar bem sobre a datação radiométrica, não há um relógio na rocha. É tudo uma questão de isótopos em relação entre um e outro. Considere só o caso da datação de chumbo do urânio, onde há um isótopo pai, e também há um isótopo filho, que é um isótopo do chumbo. Um tem que decair no outro, e o ritmo de decaimento determina a idade de certo objeto. Mas aqui estão as pressuposições básicas. Você tem que assumir que o ritmo de decaimento e a meia-vida permaneceram constantes com o passar do tempo. E você tem que assumir que o relógio foi zerado quando o material foi formado. E você também tem que assumir que estamos lidando com um sistema fechado. E nenhuma dessas três suposições pode ser garantida com certeza. O ritmo de decaimento pode mudar de acordo com a atividade solar. Podemos ver isso hoje. O relógio, será que foi zerado? Você pode analisar rochas que saem de um vulcão. E você pode constatar que a idade pode chegar a centenas de milhões de anos. Portanto, não houve esse zerar aí. Ou seja, só ter isótopos para os pais e nenhum isótopo para o filho. Além disso, você não pode garantir que se trata de um sistema fechado. Aqueles elementos podem se infiltrar numa rocha e podem sair da rocha. E num ritmo diferente, porque algumas substâncias são mais solúveis do que outras. Portanto, você não tem nenhuma base de forma alguma para algum tipo de relógio. Tempo é puramente relativo. Relativo ao quê? Relativo ao paradigma da pessoa envolvida na discussão. Portanto, ninguém pode dizer que a Terra é jovem ou velha e ser um ganhador na base da datação radiométrica. A Bíblia diz, no ano 600 da Bíblia de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Uma grande explosão, pode-se dizer, de água, das profundezas subterrâneas, uma grande fissura por toda a Terra, as águas caindo das alturas e toda a Terra envolta em água simultaneamente, destruindo a vida terrestre. Agora, a ciência não se pode dar ao luxo de ter um paradigma sã. Se você pega a coluna geológica, que é uma datação, com ela assumimos a idade da Terra e de todos os fósseis que há nela. Esse esquema mostra uma continuidade, pelo menos assim se afirma, de organismos de simples a complexos. Agora, se essa continuidade teve que ser interrompida em algum ponto por uma inundação universal que teria erradicado a vida terrestre, então, todo o processo de evolução teria que ter reiniciado. Por isso que isso não pode ser tolerado pelo pensamento evolucionista. Agora, se você reparar bem nessa coluna geológica, você tem várias camadas, uma camada sobre a outra, mas o contato entre essas camadas não mostra sinais de erosão, são absolutamente planas. A camada mais velha é supostamente na base e a mais jovem em cima. Aqui nós temos três camadas e podemos reconhecer essas delineações entre as camadas, onde as camadas são absolutamente planas. Mas a camada superior sujeita a erosão. Agora, se essa um dia foi a superfície da Terra, é óbvio que deveria haver erosão e exibir acidentes de relevo, montanhas e vales, nada, planinho. Temos formações de erosão magnificentes, mas não as respostas à pergunta se foi rápido ou devagar. Neste caso, esse obviamente foi devagar, mas essas formações de erosão poderiam muito bem ter sido também por um fenômeno de uma grande inundação. Ou por que as rochas estão curvadas e dobradas? Bem, se fossem rochas, iriam quebrar, mas como poderiam se dobrar se não fossem flexíveis? Uma série de rochas flexíveis dobrando ao mesmo tempo. Isso aponta muito mais para um evento catastrófico que para longos períodos. Então, os cientistas dirão, bem, talvez essas rochas estavam quentes, possibilitando assim esse dobramento na formação da montanha. Mas essas são rochas sedimentares e não mostram qualquer sinal de calor. O que dizer sobre desmoronamentos catastróficos? Se supõe que os grandes desfiladeiros do mundo sofreram erosão de milhões de anos, mas todos eles têm a forma de ver. E a forma de ver só pode acontecer rapidamente, não devagar. Portanto, são evidências de fluxos catastróficos. Outro ponto que temos que ponderar é que, se nós subirmos essa coluna geológica para as suas várias idades, nós chegamos aqui a um período chamado Cretáceo, que acontece em uma altura relativamente grande aqui na coluna, imediatamente antes do Cenozoico, onde temos os pássaros e os mamíferos. Agora, do que consiste o Cretáceo? Consiste de esqueletos de carbonato de cálcio, de micro e macro fósseis marinhos. E estes somente podem se acumular na água. Agora, esta camada é universal e se estende de continente a continente, o que quer dizer que todo mundo esteve debaixo da água ao mesmo tempo. e se este é o caso, todo o paradigma evolucionista cai de nariz, porque a continuidade da evolução estaria interrompida. Aqui está um depósito de carvão marrom que se encontra na Europa Central, em algum lugar do litoral. Este é um depósito florestal relativamente jovem e as pessoas tendem a crer que se tratava de florestas que morreram e decaíram e que isso somente poderia ter acontecido em terra seca, mas quando você os investiga, você encontra fósseis marinhos, como moluscos lá dentro. E você encontra depósitos de giz, consistindo de esqueletos de radiolários. Estes foram depositados em sedimentos marinhos, florestas, enormes depósitos de carvão marrom de um tempo relativamente recente e que não estão sujeitos à depressão e inundação de água marinha sobre a Terra. Há um estudo feito por Arthur Chadwick sobre indicadores de correnteza e o que nos dizem sobre a história do mundo. Agora, indicadores de correnteza são fascinantes. Se você olha para as marcas no leito de um rio, estudando a geometria dessas formações, você pode determinar em que direção a água fluía. Agora, você pode pegar as rochas dos períodos geológicos e também pode estudar essas. Então, você vai descobrir que nos diferentes continentes, por exemplo, aqui na América do Sul, em um período, a água teria se movido de um lado atravessando todo o continente para o outro lado. É isso que as rochas nos dizem. E no próximo período, na direção exatamente oposta, quer dizer que não pode haver tido montanhas, nenhum vale, nem leitos de rios, nem desfiladeiros, nenhuma formação que, de alguma forma, associamos com o mundo real nesses tempos. Essas são evidências catastróficas de fluxo de água unidirecional cruzando o continente. e isso fala de catástrofe universal. Então, temos os cemitérios fósseis, como no Museu Britânico. Os restos fossilizados de um antílope, gazela, cavalo e carnívoro estão apresentados na prancha. Os fósseis estão cercados de fósseis aquáticos, sugerindo que os fósseis fossem levados juntos por correntes torrenciais. Não há erosão de intempéria nos fósseis, mas, portanto, devem ter sido enterradas rapidamente. Bem, como você explica, toda a bacia do Karu que tem estruturas semelhantes com animais enterrados alinhados se houve inundações convencionais. O que dizer sobre a orientação de fósseis que mostra que houve uma correnteza unidirecional? Essas são evidências de uma catástrofe de água tremenda. O que dizer sobre fósseis onde você tem um peixe engolindo outro peixe e sendo fossilizados instantaneamente? São as catástrofes que explicam essas coisas. Quando a vida explodiu, não é interessante que no relato paleontológico nós descobrimos que o filo varia, essas são as maiores, mais gigantescas categorias de animais do planeta. O filo dos cordados, o filo dos artrópodes, o filo dos monuscos, todos os caracóis e moluscos marinhos e o polvo e todos eles numa grande categoria, que todos esses filos apareceram simultaneamente? Certamente, a evolução pediria que um filho evolvesse atrás do outro através de longos períodos de tempo, mas todos eles apareceram simultaneamente? Se você olhar para o registro paleontológico, você vai descobrir que as tartarugas sempre foram tartarugas, foram tartarugas através de todo o registro paleontológico. A mesma coisa com as lagartixas, as cobras, a tua tara da Nova Zelândia, crocodilos, todas as criaturas, os pássaros, os mamíferos foram os mesmos. Não é evidência de qualquer mudança evolucionista através do tempo. Se olhamos para os nossos genes e olhamos para a expressão dos nossos genes, chamamos-o a informação dos genes de genótipo e a expressão dos genes de fenótipo. Isso é nós, o eu real. Agora, não é interessante que a seleção natural, que é a força motriz do processo evolucionista, somente pode operar no nível do fenótipo do fenótipo. Tem que haver alguma coisa ali para poder escolher qual dos dois é melhor. A seleção natural não responde à pergunta de onde vem alguma coisa. Somente escolhe entre duas opções ou mais opções que já existem. E esse fenótipo é determinado pelo genótipo. Mas de onde vem este de acordo com o paradigma evolucionista? Bem, é só informação. Você não pode testá-la nesse nível porque tem que ter surgido do acaso. Nosso intrincado sistema genético, com seus intrincados sistemas de correções e todos esses esquemas envolvidos surgiram do acaso, é inacreditável. É como você crer que o manual do engenheiro escrevendo como construir esse avião em particular surgiu do acaso. Portanto, somente quando o avião existe em seu fenótipo é que podemos testar se ele está operando com sucesso ou não. Mas o manual surgiu do acaso. E tem mais, não só o manual surgiu do acaso porque o manual por si mesmo não vai criar nada. Você precisa das máquinas, você precisa da força humana, você precisa da perícia para traduzir o que está no livro para o fenótipo. De acordo com a teoria científica da evolução, tudo isso surgiu do acaso. Você precisa de muita fé para crer nisso. Ademais, se você der uma olhada em todas as criaturas do planeta, todos esses tipos de criaturas, todas elas têm mecanismos intrincados, básicos, moleculares que constituem a vida. E como todos eles têm os mesmos mecanismos, os mesmos ciclos de Krebs, a mesma glicólise, todos eles ou evoluíram separadamente, independentemente, ou a opção mais lógica, como mostrada aqui, que vem de uma criatura ancestral que quer dizer que todas elas estavam lá ao mesmo tempo. A vida explodiu e se erigiu. A evolução não pode explicar isso. E Deus viu tudo quanto tinha feito e isso que era muito bom. E foi a tarde amanhã, o dia sexto, Gênesis 1, 31. Olhando para o planeta hoje, nós podemos certamente ver coisas boas, mas não tudo é bom. Nós vemos animais ferindo uns aos outros, nós vemos gatos brincando com o rato, nós vemos carnívoros rasgando outros animais em pedaços. Darwin olhou para esse mundo e disse, a evolução explica isso, é a sobrevivência do mais forte. A Bíblia diz que era bom, que era muito bom, não havia morte, todos os animais eram vegetarianos. Todos os animais do mundo comiam a erva do campo. Isso é ridículo. Por que os animais têm ferrões? Isso é evolução. Por que os animais têm estruturas para sugar sangue? Isso é evolução. Será que se trata aqui de uma boa criatura? Esse animal aqui tem uma probóscide que foi desenhada, pode-se dizer, para sugar sangue. Ele tem toda a aparelhagem, tem enzimas que previnem a coagulação do sangue, podem sugar o sangue do nosso sistema e isso é evolução. Mas então, por que o macho também não usa isso para sugar sangue? Ele tem as mesmas enzimas, ele só usa o sistema para sugar a seiva das plantas e as mesmas enzimas previnem a coagulação da seiva da planta. Agora, eu posso olhar para isso com outro óculos e dizer, provavelmente no começo todos sugavam seiva, mas alguma coisa mudou e eles se tornaram parasitas. Se eu contemplar os parasitas do mundo, muitos parasitas não têm intestino porque eles se desenvolvem em outros organismos, mas no seu estado de larva apresentam todos os órgãos, portanto, os genes para esses órgãos ainda têm que estar lá, simplesmente foram desligados. desativados. Se a gente der uma olhada em aranhas, em cobras, reparamos os órgãos de destruição e concluímos que estão mais alinhados com a evolução. Mas a realidade é que esses órgãos e essas glândulas venenosas são simplesmente glândulas salivares transformadas. Não há nada de novo. Não há evolução quando se trata de parasitologia. somente há uma involução, uma deterioração, uma desativação de genes. No caso das cobras, serpentes e anelídeos, os genes para as pernas ainda estão lá. As pernas simplesmente estão altamente reduzidas ou ausentes, mas algumas vezes aparecem no estágio embrionário. Portanto, os genes ainda devem estar lá. Simplesmente estão desativados. Talvez houve uma mudança. Espinhos e cabos te produzirá. O que são os espinhos? Espinhos, folhas modificadas. Os mesmos genes que fazem uma folha se estender a fase se enrolar em si mesma se secar e se transformar em um espinho. Às vezes, só o vento pode transformar um caule em um espinho. Isso não é evolução. Isto é a adaptabilidade de um sistema genético existente. Quer dizer, de leões. Certamente, essas criaturas foram desenhadas para serem carnívoras. Pelo processo de evolução, se tornaram caçadoras. Pela base de seus dentes, podemos definitivamente dizer que foram desenhadas para comer carne. Mas o que dizer sobre ursos? 86% de sua dieta é plantas, vegetais, mas mesmo assim ainda são classificados como carnívoros. Quando chega a vez do urso panda, que, por sinal, também é classificado como carnívoro pela força de seus dentes, mas que exclusivamente come plantas, come bambu. portanto, a estrutura do dente não quer dizer necessariamente que alguma coisa evoluiu para ser um caçador. Talvez, se nós colocamos esses óculos, Deus nos deixou suficiente evidência que, originalmente, todos eram comedores de plantas. Mas o que dizer do fato é que alguns têm intestinos curtos, outros têm intestinos longos? Nos meus próprios experimentos de universidade, eu descobri que, se você dar de comer a um animal proteína animal, o intestino se reduz. Se você dar de comer proteína vegetal, o intestino se expande. Isto não é evolução, isto é adaptabilidade dentro de uma só geração. O relato fóssil nos diz que tudo no passado era maior do que agora. Os animais de hoje são minúsculos se comparados com os animais do passado. Agora, a ciência requer que tudo evolva do pequeno para o grande e não do grande para o pequeno. Você não pode começar com um elefante e terminar com uma ameba. Você tem que começar com uma ameba e terminar com um elefante. Então, qual é a explicação para isso? Por que tudo é tão grande no passado e pequeno hoje? Se a ciência estivesse correta, então teríamos pequena diversidade no passado e grande diversidade hoje aos animais evoluírem de um surgimento do acaso no passado. mas o relato paleontológico mostra justo o contrário. Grande diversidade no passado e menos diversidade hoje. Olhando para esses fósseis, podemos reparar que os crocodilos gigantes do passado podem incorporar a cabeça de um crocodilo adulto de hoje em uma pequena região de sua boca. Será que é uma criatura diferente anatomicamente? é idêntica, é só reduzida em tamanho. Os répteis sempre estão crescendo, portanto, talvez, somente eram saudáveis e velhos. Assim como uma tartaruga nas Ilhas Galápagos, começa tão pequena como as outras tartarugas, mas fica desse tamanho porque ela fica velha. não tem nada a ver com a evolução, tem que ver com resiliência. Ou tiranossauro rex com esses dentes, um animal tão grande como esse seria um carnívoro sem utilidade. O seu momento não lhe permite que seja um carnívoro, um carneceiro, talvez, mas mesmo assim, há um limite ao tamanho que essas criaturas poderiam ter atingido. Não há real evidência que a estrutura dentária determina exatamente o que um animal come. ou criaturas como o tristerátopo, será que tinham esses chifres para protegê-los dos seus ferozes inimigos? Então, por que essa criatura minúscula, como esse camaleão, também teria chifre? Para protegê-los? Não! São características sexuais secundárias. É uma questão de como olhamos para as coisas. O que dizer sobre os pássaros? Será que evoluíram dos répteis como se nos quer fazer crer? Será que era esta a aparência delas, das aves ancestrais? Ou o que dizer sobre a anatomia dos pulmões ou das penas dos pássaros? Ninguém pode explicar como uma estrutura intrincada como uma pena pode ter evoluído de uma escama. E, aliás, uma é de origem mesodérmica e a outra é de origem retodermal. Então, eles nem têm a mesma origem em termos de sua anatomia. Ou o que dizer sobre o pulmão? Um pulmão de um tipo se transformando em saco aéreo? Não há evidência que isso jamais tenha acontecido. Não é de admirar que Storz Olson, curador de pássaros do Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian, escreve que a imagem de dinossauros com penas é pura imaginação e não tem lugar algum fora da ficção científica. A ideia de dinossauros com penas e a origem terópode dos pássaros está sendo ativamente promulgada por um quadro de cientistas zelosos atuando em concerto com certos editores da Nature e National Geographic e, por sua vez, têm se tornado proselitistas declarados e altamente preconceituosos dessa fé. É quase como uma religião. A verdade e a análise científica cuidadosa da evidência tem estado entre as primeiras vítimas do programa e está rapidamente se tornando um dos grandes enganos científicos de nosso tempo, o equivalente paleontológico à fusão a frio. Não é fascinante isso? Que mesmo os cientistas evolucionistas nos dizem que aquilo que somos impressionados a crer não é baseado em boa ciência. O que eles dizem sobre a origem dos primatas? Todos os primatas que nós temos hoje são contemporâneos e tudo o que acontece no relato paleontológico é baseado em conjecturas. A Bíblia diz os criei para a minha glória eu os formei sim, eu os fiz. Temos uma nobre origem mas não de acordo com o paradigma evolucionista? Será que a Lucy é mais chegada aos seres humanos do que o australopiteco? Essa pergunta permanece aberta entre outras coisas porque cada tipo de australopiteco tem suas próprias características que podem ser um elo com a humanidade. aqui temos um problema isso que está no Museu Britânico não há evidência mas não é isso que dizem os livros texto Lucy é exibida como a supermodelo da evolução mas eles usam a proporção do braço para a perna que você não pode determinar porque tem tantas peças faltando aqui a cabeça é totalmente de um macaco o quadril eles dizem está distorcido mas se ficasse assim seria de um macaco normal alguns cientistas dizem que não passa de um chimpanzé pigmeu e que o resto é mera imaginação quando chega a ver dos esqueletos mais recentes que encontramos como Ardi em cima desses dedos um pouco mais alongados que nas mãos dos outros você constrói essas conjecturas fabulosas não é óbvio que haja variações naturais do comprimento de dedo ou do tamanho do quadril ou de qualquer outra parte do corpo isso aí poderia ser variação natural que é comum em qualquer tipo de espécie entendendo Ardi a descoberta de um hominídeo reescreve o livro dos ancestrais humanos bem, olha só quais são as partes que encontraram só essas poucas aqui e com base nisso é construído todo um novo paradigma evolucionista é sempre um australopiteco é ou um hominídeo ou um australopiteco não há nenhum elo fóssil entre eles é puro desejo da imaginação a Bíblia diz porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis temos uma escolha a fazer podemos olhar para o mundo de um paradigma evolucionista ou podemos olhar para o mundo de uma perspectiva criacionista não há nada que nos force a aceitar um paradigma como sendo melhor que o outro os dois requerem fé nenhum deles pode exclusivamente provar que está correto portanto a escolha é nossa se cremos na Bíblia reconhecemos o valor profético da Bíblia e se vemos todas essas outras evidências se vemos vidas mudadas talvez o livro é digno de confiança e podemos crer no Deus da Bíblia por outro lado se você quer ser um evolucionista não há nada que te impeça de ser um a decisão é nossa